Aqui no canal a gente sempre recebe mensagens perguntando pelo tal do Coyote Pass, né? Coyoro Pass, Coyoro Pass, uma coisa assim, que é aquele lote lá que o Cody Brown comprou pra poder construir uma casa, né, pra cada esposa que ele tem. Haja dinheiro, né? As pessoas querem saber se eles já se mudaram pra esse lugar, pra estar desse lote, né? Mas enfim, na verdade, uma das esposas até foi morar lá. Mas ao contrário do que se imagina, as obras estão indo a passos de tartaruga. A Janelle mesmo vai ficar em um trailer, que eles chamam de RV, né? Como eles chamam lá nos Estados Unidos, mas... Enfim. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra inserir notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, arroba YnewsOficial e considere se tornar um membro aqui do canal. Ora só, por que não? E se você quer saber mais sobre como parar de ficar sabotando aí seu relacionamento ou evitar de se tornar um casal doido, te domina o dinheiro pra casar, participe dos nossos dois encontros virtuais que vêm por aí. Eles serão ao vivo e você vai poder também fazer algumas perguntas por lá. Os últimos ingressos estão à venda por um valor promocional, cabe no bolso de todo mundo e as vagas são limitadas. O link tá aqui na descrição, corre lá pra você não perder. Quatro mulheres e um marido anda a trancos e barrancos, mas a gente tem que admitir que eles são bem criativos e estão conseguindo manter o reality no ar, né? Depois de tanto tempo. Então podem se preparar pra ver aí a família tentando se adaptar, né? A cidade de Flagstaff, que é aquela cidadezinha lá, onde eles moram no estado do Arizona atualmente. Como alguns de vocês aí já meio que sabem, né? A casa que a Janelle tava morando de aluguel, né? Nessa cidade, acabou sendo vendida. Como é um lugar pequeno e até rolaram algumas tretas também entre eles e os vizinhos, né? Que foi ao ar, inclusive em uma das temporadas. A Janelle achou uma solução mais prática pra isso tudo, né? Que foi arrumar um motorhome e foi lá morar lá no lote. Que assim ninguém pode tirar ela de lá, porque o lote pelo menos é deles. Na verdade, a Janelle até tentou ver se dava pra comprar uma casa nova, mas os preços estavam muito altos. E ela não conseguiu encontrar imóveis também pra poder alugar, né? Isso eu achei até meio esquisito, porque a cidade tem uns 70 mil habitantes, então não é pouca gente. E deve ter tido alguma coisa ali, né? Disponível. O que pode ter acontecido é que a Janelle não gostou de nada. Essa é a verdade. Pra anunciar a novidade aos fãs, ela publicou o seguinte nas suas redes sociais, abre aspas. Então, tem uma coisa divertida pra compartilhar com vocês. Eu fui ousada e resolvi entrar numa aventura. A casa alugada onde eu vivia foi vendida e eu escolhi um caminho diferente para ter uma nova casa. Vos apresento minha nova aventura de verão. A vida de acampamento, mas dentro da nossa propriedade. Tem muita coisa pra fazer no nosso lote, então pensei, por que não estacionar por aqui? Pra ser sincera, estou alternando entre felicidade absoluta, porque sempre quis tentar isso. E a ansiedade por causa do desconhecido. Então, fiquem ligados. Fecha aspas. Os fãs ficaram bem oriçados com essa ideia e acharam muito legal isso que ela estava fazendo. Até porque, como ela mesma comentou, era algo que ela sempre quis fazer alguma hora na vida. E agora, ela tinha essa oportunidade. Na verdade, em dezembro do ano passado, a Janelle já tinha dado algumas pistas de que ela estava de olho em um trailer pra poder chamar de seu. E aí, lá na época, ela postou que o filho dela tinha comprado um trailer de acampamento antigo e ia dar uma renovada nele. Tipo aqueles programas lá do Discovery, do Discovery Home and Health. Pois é. E aí, ela explicou que esse tipo de coisa tem sido a nova paixão do menino, que se chama Garrison. Do rapaz, na verdade, né, menino. No começo do mês, ela mostrou as fotos de como ficou essa renovação. E o projeto realmente ficou bem bonito, assim, bem moderno, né, parecendo o interior de um barco. Ficou bem legal. Tem gente até achando que é esse negócio, aliás, que ela tá morando aí com a caçula dela, né, que é a savana. Mas a gente não tem, assim, 100% de certeza, não. Como a gente viu na foto aí do trailer da Janelle, né, da casinha dela, ainda não tem nada lá no terreno. E o Cody vai ter que trabalhar muito pra poder, finalmente, começar a tirar as casas do chão, né. Assim, a sorte é que as construções lá nos Estados Unidos são mais rápidas do que aqui. Mas, enfim, né, mas são caras do mesmo jeito. Mas e você? Você moraria num trailer também? Porque lá nos Estados Unidos é até comum, né, esse tipo de coisa. Até a Paola e o Russell estavam morando num trem desse, um tempo desse, né. Aqui no Brasil, não sei se ia funcionar muito, porque não tem aqueles parques com banheiros, né, com eletricidade pra você ligar o trailer. Mas, enfim, deixa isso a sua opinião nos comentários. Antes de sair, deixa também o seu like e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto